Hora certa, 12 horas e 21 minutos. Uma boa tarde para você daí de casa, porque agora nós vamos falar sobre aquela colisão que aconteceu no final de semana, agora no domingo agora, né? Uma colisão entre ônibus e um carro na Max Teixeira, zona norte de Manaus, deixou uma idosa gravemente ferida. O acidente foi por volta das 11 horas, 11 e meia da manhã, quando um Fiat Uno ultrapassou o sinal vermelho e bateu na lateral de um ônibus. O carro estava uma idosa e o corpo de bombeiros, ao fazer o resgate dessa vítima, ela estava ainda presa entre as ferragens. Olha só. As imagens estão aí, você acompanhando esse acidente que aconteceu domingo na Max Teixeira, né? A idosa estava nesse carro, nesse Fiat Uno aí, que está mostrando assim na lateral, batendo na lateral ali do ônibus e que ela ficou gravemente ferida. Ela ficou presa nas ferragens. E ela estava sem o cinto de segurança, que é o mais grave ainda, né? Os bombeiros ainda conseguiram resgatar e a gente não sabe o estado que elas se encontram, mas aí está o perigo, né? Andar sem o cinto, ainda mais com uma pessoa de idade, pode ser até uma criança também. É um perigo mesmo, aconteceu num domingo. É com você, Márcia. Pois é, Walter. A gente traz aí, para mais uma vez, pelo menos duas leis de trânsito foram infringidas. Na realidade, estava a idosa do Banco do Carulho, como você muito bem disse, e tinha um idoso na condução do volante. Ele ultrapassou o sinal vermelho e bateu nesse ônibus. A idosa estava sem o cinto de segurança. Furou o sinal vermelho, estava sem o cinto de segurança, ficou gravemente ferida. Ela, com certeza, deve ter batido a cabeça no parabrisas, né? Que a gente vê que o parabrisas está bem quebrado ali. E aí ela recebeu atendimento pelo SAMU e segue internada em estado grave. Gente, quando a gente fala sobre as leis de trânsito, mais uma vez, e eu sou chata com isso, porque a gente tem que ser. Quando as leis estão aí para a gente obedecer, elas estão para normatizar, para defender a gente da gente mesmo. Então a gente precisa aí respeitar as leis de trânsito para que acidentes como esse aqui, se a gente não puder evitar o acidente, pelo menos a gente saia com o mínimo de ferimentos possíveis. E o cinto de segurança salva vidas. Salva vidas. São 12 horas e quanto, diretor? 12h23. A gente vai trazer mais informações de polícia. Dessa vez a gente vai trazer uma perseguição. Nesse fim de semana, a polícia, após perseguição no conjunto João Paulo II, na zona norte da capital, acabou prendendo o Tiago Delgado, de 20 anos, com 107 trouxinhas de oxi, 74 trouxinhas de basta base, além de uma pistola calibre 380, numa quantia de 130 reais, foi dado voz de prisão para ele, porque a polícia acabou perseguindo. Olha, minha gente, a polícia está na rua, manda parar, o cabra não para, pode empreender perseguição porque o caboclo está com alguma coisa errada. E olha aí a quantidade de drogas que foi apreendida com o cara e mais arma, além de dinheiro. Foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E não é só isso, não. São 12 horas e 24 minutos, solta essa sirene, Ricardinho. Cadê essa sirene, Ricardinho? A Rocam prendeu um comerciante suspeito aí, um homem suspeito de comercializar drogas em Ronda na rua, na rua Lobo da Almada, lá no centro da cidade, né? A ação aconteceu aí às 10 horas da noite desse domingo. André Souza, de 35 anos, estava com 134 trouxinhas de cocaína. Um homem foi detido no local da abordagem, foi conduzido ao primeiro DIP, que é o distrito integrado responsável ali pela área central da cidade. Está aí a droga que foi apreendida com esse homem, na Lobo da Almada, no centro da cidade. Infelizmente, ele traficava, estava vendendo drogas, e aí acabou sendo preso pela Rocam, né? Pela Rondas Ostensivas Cândido Mariano. E aí acabou que esse trabalho da Rocam, mais uma vez, tirou um homem que estava levando desgraça para as famílias, para as pessoas, por meio do uso de drogas, por meio do tráfico de drogas. Olha só o que a gente vai trazer para você aí, viu? Mais uma ação da polícia, mais uma ação da Rocam, que acabou trazendo aí mais uma prisão. E quando se prende um homem e apreende a droga, essa droga, pelo menos aqui, que foi apreendida com esse homem, não vai para a sociedade. Menos droga, menos uso, menos crime. São 12 horas e 25 minutos, a gente vai sair da capital e vai para Tefé, que tem boa notícia lá em Tefé, né, Walter? Pois é, Márcia. Falando de coisas negativas que aconteceram aí, esses assuntos de polícia, nós vamos agora falar de tecnologia, algo que vai beneficiar as pessoas que moram no interior, é que um trecho entre Quari e Tefé vai ser o primeiro a receber o projeto Amazônia Conectada, que quer levar a internet ao interior do Estado. Confira no VT. Depois de todo o trabalho desenvolvido pelo Exército Brasileiro e parceria com a empresa Aquamar, o cabo de fibra ótica foi instalado no município de Tefé. A segunda fase do projeto Amazônia Conectada visa distribuir o sinal de internet. Essa missão é de grande importância para o comando do Exército no município. É um trabalho tecnológico importante, de grande vulto, que vai trazer a conectividade à região de Tefé. O acesso à internet dá um ganho para a população da telemedicina, que permite o acompanhamento médico, usando esse recurso, a parte de educação, do ensino. Então esse é o ganho imediato aqui para o local. O cabo foi colocado no Rio Solimões. O trecho Quari e Tefé é o primeiro a receber o sinal. A próxima etapa agora é fazer o teste de comissionamento, fazer a interligação entre as estações de Quari e Tefé, onde a gente vai garantir a integridade de todo o sistema óptico em perfeita operação. Agora são 11 horas a 12 horas e 27 minutos. Quero voltar um pouco da hora. Confira aí mais uma dica da Márcia. Deixa comigo, Walter. Gente, olha só, presta atenção. Clotrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele, apresenta Clotrimix Esmalte. Clotrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia. Por isso, age mais rápido e mais profundo, penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias. Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz, Clotrimix Esmalte. Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele, em poucas semanas, a solução é Clotrimix Creme. Clotrimix, o fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia, peça Clotrimix. Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Clotrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Walter, é contigo. Valeu, Márcio. Obrigado por voltar comigo. Olha só, 12h28. São 12h28. Daqui a pouco você vai... Aliás, já pode ligar, né, diretor? Pode ligar agora? Você daí de casa, vá ligando. Ligue agora para participar, pelo telefone. Venha, participe junto conosco. Roda a vinheta aí da promoção. É o Agora Premiado. Márcio, é com você. O Agora Premiado, minha gente, o que eu tenho para dizer para você é que você já pode ligar. Você vai ligar para o 3307-3951... 3307-3952 e dizer eu quero participar do Agora Premiado. Mas rápido, me coloca logo no ar, porque senão a Márcio vai comer um pedaço desse bolo. Vou comer mesmo, viu, minha gente? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você foi aqui, foi uma tentação que o Doce Torta mandou para a gente, que é uma torta de leite ninho. Um beijo, xalão. Ai, que delícia. Xalão, acertou em cheio, meu caboclo. Xalão, meu filho. Não pense num ponto certeiro que você deu com essa torta de leite ninho. Quero estar aqui na hora que a pessoa vier buscar, porque eu vou pedir um pedaço. Mentira, o diretor vai me quebrar aqui, que eu não posso pedir pedaço, não. Você vai ligar para 3307-3951, 3307-3952, dizendo eu quero participar do Agora Premiado. Ok? e você não pode dizer alô, tem que dizer Doce Torta. Oi? Eu quero participar do Agora Premiado. Ok. Você disse Doce Torta no início? Doce Torta. Mas ela disse no início? Não, não valeu. Gente, você vai ligar e não vai dizer alô, vai dizer Doce Torta. Presta atenção. Ligou. Doce Torta. Atenção. Alô? Doce Torta. Alô? Doce Torta. Ela disse no início Doce Torta, minha gente? Disse, disse. Todo mundo está dizendo o que disse aqui. Ganhou uma torta de leite ninho lá do Doce Torta. Com quem eu estou falando? Com a Daiane. Daiane? De que bairro, Daiane? É... Que bairro, Daiane? Espera aí. Hã? Fala com a produção. Do Japiim? Fala com a produção aí para poder te dar as instruções para você vir buscar essa torta. Não foi ninguém da tua cara não, viu, Nara? Não foi ninguém da tua casa não, viu, Nara? Vou logo avisando. São 12 horas e 30 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Enquanto eu vou ficar aqui sentindo o cheiro dessa torta, você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí. A gente volta já já. Posso pegar só um pedacinho desse aqui? Posso pegar só esse brigadeiro branco aqui? Ei, será que eu posso? Não.